Terminei no passado o meu primeiro casamento, depois de nove anos e dois filhos pequenos, por uma mulher mais nova, a qual me casei e já estou com ela há 20 anos. Encontrei nela minha metade da alma, sou feliz e realizado com minha nova família. Mas a minha ex-esposa não me perdoa por tê-la traído e hoje ela está sozinha. Isso me angustia e me pesa consciência. Pelo adultério, encontrei a felicidade e a minha realização espiritual. Eu e minha atual esposa somos trabalhadores espíritas. Como o Espiritismo explica a minha situação diante da lei de Deus? Bom, o primeiro ponto é que não era necessário que o adultério acontecesse para que você pudesse encontrar essa moça que você considera que é a sua metade. Se o seu casamento não estava bem, se você sentia que ele já não estava harmônico, o movimento ideal para se fazer seria você desmonta aqui para depois reconsiderar a possibilidade de estar com alguém. Fazer esse movimento duplo de entrar aqui antes de ter saído lá não é a melhor política. A melhor seria desmonta de um lado para remontar do outro, para evitar machucamentos, para que a gente não construa sofrimentos desnecessários. Nada indica também que o primeiro casamento fosse o que deveria estar programado, como também nada indica que o segundo é o que deveria estar programado. porque o que mais importa é nós exercitarmos o amor nas nossas vidas. E o que parece que está acontecendo nesse seu segundo matrimônio é um relacionamento harmonioso. Então, essa parte, pelo menos nesse sentido, ela está resolvida. O que talvez precise fazer uma costura melhor é a relação com o que está para trás, os dois filhos e a ex-esposa. Não sei como é que a sua esposa nova, a sua segunda esposa atual, a sua esposa atual, como é que ela trata essa questão de uma aproximação sua com relação aos seus filhos, que já devem estar grandes, e também com a sua esposa, porque é importante retirar essa mágoa que existe. A questão dela ter ficado sozinha é uma questão que, de certa maneira, também interfere como ela, porque é uma opção que muitas vezes as pessoas fazem, de quererem ficar sós, em virtude de terem uma leitura do que aconteceu, não querem repetir a experiência, e fazem a opção por ficarem sozinhos numa dada existência, depois de uma separação. Então, se tivesse que se fazer alguma coisa nesse sentido, seria tentar uma aproximação, não no sentido de reatar, mas no sentido de tirar as mágoas, as feridas, pedir desculpas, oferecer perdão de parte a parte, recosturar as relações que possam estar esgarçadas com os filhos que cresceram e, de certa maneira, podem ter algum tipo de ressentimento, de mágoa pela ausência do pai. Fazer isso sem machucar a felicidade do casamento que está posto aqui, a habilidade de fazer isso. E, com relação à questão do adultério, ele já está posto, ele já aconteceu. O que temos que fazer agora é crescer nessa direção. Então, o que justificou a questão do adultério? A percepção de que, como alguém não me preenchia, eu fui procurar quem me preenchesse. Se esse sentimento ainda perdura, ou seja, se hoje você ainda continua tendo esse tipo de tendência, é um mal que não curou. Mas se hoje você percebe que você já não seria capaz de fazer o que aconteceu, é um indicativo de que algo disso já está mais cicatrizado dentro de você. não há como ter certeza de que você curou, mas pode ter indicativos de melhora. Só tem um instrumento para garantir que você realmente venceu essa prova, a repetição dela. Não é uma condição obrigatória, mas muito provavelmente a circunstância vai se repetir. Você, de repente, vai se sentir, não é porque vai ter que ser programado, vai estar dentro de você. o desejo de ter outro alguém estando com alguém vai se repetir. Pode ser que você esteja com uma terceira pessoa e sinta atração pela sua esposa atual ou pela antiga. Pode estar com esta esposa atual e sentir atração pela antiga. Quer dizer, essa vitória sobre esses impulsos, só uma reencarnação pode resolver. Então, esses conflitos, muito provavelmente, eles vão se repetir. Mas, a questão com a esposa e com os filhos, você vai fazer o esforço que puder para tentar recuperá-los. Mas lembre-se que a responsabilidade integral do processo não é sua. você vai oferecer o que você puder, pedir perdão, tentar a reconciliação, fazer o que você puder. Se ela não quiser lhe perdoar, apesar de tudo que você fizer, aí a responsabilidade também tem que ser dividida com ela, porque é o outro que se movimenta no sentido contrário para usar uma estratégia para deixar você sempre preocupado com aquilo que ficou em aberto para trás. Então, a gente faz tudo o que puder para tirar mágoas, ressentimentos, fazer tudo o que a gente tiver a nosso alcance para resgatar os filhos, para se aproximar da ex-esposa. A gente nunca vai saber o quanto de feridas, o quanto de machucado a gente produziu com a atitude de ter saído. Hoje, com 20 anos passados, muita coisa já se apagou da nossa memória, mas da dela não. Então, tem muita coisa a ser resgatada aí. existe uma conversa muito comprida para ser tida nesse espaço, mas isso tem que ser feito com bastante serenidade, você com o coração bem aberto, bem tranquilo, e sua atual esposa com a condição de entender a necessidade disso para que fique tudo resolvido e ninguém leve pendências depois da morte. Até porque a gente já está ficando com uma certa idade e ninguém sabe a hora que vai.